Agora você imagina você com um caminhonete precisando passar um atoleiro e acontece isso Você que está olhando esse vídeo aí consegue entender o que é isso? Olha lá O cardan dianteiro estourou a parte aqui dessa junta deslizante que tem originalmente, olha isso Teoricamente essa coifa aí da frente furou, entrou terra, a terra serviu como uma lixa ali E causou tudo, a quebra do, o famoso banguelou a engrenagem ali, olha Porque ali dentro tem uma dentição, né? Tem uma fresa Cardan dianteiro, o Pajero V6 Já fez um serviço conosco aqui de revisão, veio fazer a troca de óleo agora Com 5 mil, 4, 5 mil quilômetros após o serviço, fazendo uma revisão, certo? E infelizmente descobrimos isso aqui, olha lá Vamos tirar fora, vamos ver se vai ter que tocar o cardan, se a gente consegue resolver ele de alguma maneira Você vai conferir esse vídeo, puxa a vinheta Senhoras e senhores, saudações Campeão, Campeão Aqui que vos fala o Leão Netão Falamos direto da Guelto Mecânica 4x4 de Sudolp do Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4 PDA, o seu canal de que é meu Deus? Classe A Seu canal preferido Seu canal número 1 Assista o vídeo e fique fã Sem o seu canal Nota 10 Olha aqui Lembram dela? Pajero V6, gasolina Fez uma revisão brutal Se eu não me engano foi no final do ano Enfim, o cliente veio aqui fazer aquela fisioterapia Que eu sempre falo pra vocês Depois de uma grande revisão É bom fazer uma mini revisão na sequência Aí ele trouxe como conveniente a tração com problema Vamos olhar, olha lá o que aconteceu O cardan dianteiro quebrou Cardan dianteiro se rompeu ali Aquela junta elástica ali Uma junta deslizante Ali tem um Como se fosse um damper De virabrequim Como se fosse, nada a ver Como se fosse ali Se rompeu Aí obviamente vai ligar a tração Não vai rodar Está rodando na mão aqui E aí a gente vai fazer um troco de óleo Filtro Ver alguns detalhes E tentar arrumar o cardan Pela experiência que a gente já tem Acho que difícil achar esse cardan Acho que é um pouco difícil Se a gente encontrar Beleza Se não encontrar Vamos ter que ter uma solução Ver se dá pra fazer Que às vezes aquele Às vezes não Aquele damper ali Aquela conexão Aquela borracha ali Que é uma função Está ali tirando vibração e ruído Se não colocar mais ela Pode dar algum barulho Ou um efeito colateral Na sequência Mas vamos ver o seguinte Vamos lá dar uma olhada Na camionete Certamente que sim Olha aí Amazon Fish Log Com o seu Tucunaré Ali na porta Já falei pra vocês Galera que quer vir aqui Na Águia Automecânica Aproveita pra vir pescar Liga lá na Amazônia Aqui o contato 66 3521 8490 Você já liga lá Já deixa o camionete aqui Que você tem que passar Passar por sinal pra ir lá Então você vem aqui Deixa o camionete Eles te buscam aqui Eu acredito Combinado Combinado Nunca sai caro E você vai lá Fazer o serviço lá com eles Beleza Muito bem A gente fez aquela revisão Que vocês acompanharam No vídeo Dela E rebentou a correia Arrebentou o cardan Impressionante Algumas coisas Que a gente vê acontecendo Olha A gente vê isso acontecendo E fala Na mecânica Os defeitos mecânicos Não tem limite Olha isso Mas vamos Está aqui pra gente resolver Vamos agarrar na orelha dela Dá uma olhada Ele pediu pra ver Essa água que entrou aqui Olha Vendo ali Aí já vamos dar uma olhada geral Caiu o parafuso ali Olha lá Está solta ali Está solta ali No que eu mexi aqui No que eu mexi aqui Eu vi que está solta ali Olha Aí eu vim olhar O que estava solto Olha lá Está faltando um parafuso Bem ali Deixa eu dar um zoom Olha lá Então tudo isso aí A gente já vai Corrigir pra ele Vamos tirar esse step fora Já vamos corrigir pra ele Olha lá Aqui está com o parafuso Mas está frouxo Vamos ver o que é Essa parafuso Deve ser presilha É pelo barro Que está na queimanete Aqui E vocês viram que ela foi lavada Você já imagina por onde ela andou Nesses quilômetros Olha Isso aqui está firmão Aqui Só dá um reaperto ali Vamos tirar fora Esse step Vamos reapertar Esse parafuso traseiro Tirar essa água daqui De dentro Alinhar isso aqui Vamos dar um Fazer um Uma fisioterapia Aqui Fisioterapia Olha lá Milionário já agarrou na orelha Filho de Dona Santinha E já vamos novamente fazer isso aí Nossa Sensacional né Andou quatro mil Quatro cinco mil quilômetros depois Que é o Que carro Motor Auto Gasolina Vocês lembram No manual da Bitbich Que motor Inclusive Motor a gasolina Tem que trocar com cinco mil quilômetros Não adianta Não se engana Motor a diesel Eu também diria com cinco mil quilômetros Só troca os dois com cinco mil km Mas a gasolina precisa Então já está com quatro mil e pouco Já vamos E Claro Esse cardan ali quebrou Porque fez uma força no momento né Em algum momento fez uma força Descomunal Mas enfim Vamos Vamos fazer Vamos passar Agora é a hora do pente fino Certo? A hora do pente fino Nessa caminhonete aqui Pageiro Verde Estava naquele elevador ali Quem lembra No começo do vídeo Pois então Aí a peça O O O O cardan Levou uns dias pra chegar Nesse meio tempo A gente fez o que? Levou ela na autoelétrica Pra fazer um serviço elétrico Que tinha pra fazer Então a gente vai Soltar Vai trocar o cardan aqui Ó Aí foi feito Só a troca de óleo normal Ó o filtro novo aqui Feito a troca de óleo Então depois Após aquela revisão Se eu não apontei o card Já vou apontar aqui Agora Neste vídeo aqui Se já apareceu Porque tá lá No outro momento Que eu apontei a revisão dela Então graças a Deus Que após aquela revisão Então somente Essas partes De De Só o cardan ali Que Não tem previsão Ó Jota a autoelétrica aqui E mexeu aqui Ué Mexeu e não fixou Ué Tirou a água Gasteu por conta também Agora Messias Vamos fixar esse cantinho aqui Messias Tem que Tá solto aqui O Tá solto Tanto O Aqui E aqui Ó Ó Ó Olha lá em cima Tá aqui ó Olha lá Faltou lá em cima Olha lá Olha lá Aí vão dar uma fixada Nesse para-choque Vamos dar uma limpada ali Vamos organizar isso aí Eu não entendi não Tá Não vou falar nada Vambora Vamos cuidar do nosso aqui Vamos lá Então vamos remover o cardan Aqui Um serviço simples De remoção de cardan Quatro parafusos aqui Três ali Remoção a estação do cardan Joga no chão Pro outro lugar Ah Joga no chão Vírgula Cuidado Que esses A gente tem um sistema De usar luva Né Ela usa luva Não uma flange fixa Que é luva Aí quando tem essa flange A luva assim Não precisa de luva espiga No cardan Porque o cardan Quando o caminhonete A suspensão trabalha Né Ele precisa ter um local Que ele estica E encolhe Estica e encolhe E essa é a função É a função da luva espiga De um cardan Certo Como a Mitsubishi Adota a luva Dentro do câmbio Aí é desnecessário Aquela luva espiga No meio do cardan Isso aqui é só um amortecedor De tirar vibração De conferir conforto Na rodagem Certo A movimentação do cardan Em obstáculos É feita pela luva Do câmbio No cardan traseiro A mesma coisa Não tem aquela luva espiga Aqui no cardan Como tem tradicionalmente Mas aqui Tem uma luva Que está dentro do câmbio Aí aqui tem um retentor Então Tem que ter muito cuidado Na hora de remover Esse O cardan aqui Para não ferir o retentor Então você tira aqui fora Até soltado aqui já Tira aqui Lubrifica o cardan novo Coloca no lugar E monta Beleza? Vamos acompanhar assim Esse serviço aí Senhoras e senhores Cardan removido Aonde ele Se rompeu Aqui Ele rompeu E banguelou Aqui A fresa do eixo Tá vendo? Banguelou essa fresa aí Aí meu amigo Para você nos mandar Arrumar isso aqui Não vai ficar bom Certo? Não vai ficar bom Por causa daquele sistema Que eu expliquei ali Da luva E vai perder O conforto Da junta elástica Ali Então Vamos bater padrão original Para você que não entender O que é a luva espiga Lembra que eu falei Para você Aqui que tem que ter Uma luva espiga Vamos lá Vamos aproveitar aqui Tem uma S10 aqui No elevador Certo? Essa S10 aqui Também está fazendo Troca de óleo Olha a luva espiga aqui No meio do cardan Olha lá Essa luva espiga aqui ó Que faz o movimento Entrada e saída Assim Quando a suspensão trabalha Sobe Desce Levanta Aí o cardan Precisa Imagine que o cardan Precisa se esticar Em determinados momentos Encolher em outros Quando passa Não quebra a mola Ele tem que encolher Porque sobe a suspensão Ele vai para dentro Quando ele passa no buraco Ele tem que esticar Porque a suspensão Vai para baixo Então é a luva espiga Que faz isso Aqui ó Luva Lá de fora Espiga de dentro Tá vendo? Aqui entra Essa peça aqui Fica entrando E saindo aqui de dentro Por isso tem a lubrificação Aqui ó Tranquilo? E na casa da Mitsubishi Usa-se esse sistema De luva Com bucha De material patente Dentro do câmbio Ou dentro da caixa de transferência Beleza? Aonde você fica Sabendo essas coisas Se não é no canal BDA 4x4 Se você gostar desse vídeo Buscando informações De caminhonete De seis a gasolina Essa pajerona Fantástica aqui Excelente caminhonete Você precisa comentar Você precisa comentar Você precisa dar like E tem que se inscrever no canal Porque se você comenta Aumenta a relevância Principalmente comentário Gente Nossa Estamos na campanha Protocolar de comentários Faça um comentário Faça um comentário Tinha que ter 50% De views em comentários Pelo menos Não tem Poxa Comenta alguma coisa Fala da sua experiência Com o caminhonete flex Conta como é que está E está frio Nessa casa Aqui está frio Aqui está frio Beleza? Vamos lá Tudo na vida Você tem que ter noção Das coisas Olha Esse detalhe aqui Essa luva Essa luva Que a gente está falando Dela com vocês Aqui É uma É uma peça usinada Certo? Mas sem pintura Toda peça usinada Sem pintura Ela precisa de um material Para que não enferruje O material Geralmente É um líquido Chamado protetil Que é esse marrom Aqui Olha isso Olha aquele aqui Está vendo? E ele é Grudento Ele parece uma cola Na hora de fazer a instalação No momento da instalação Você primeiro Tira esse produto Fora Você tira todo esse produto Com um solvente Tira fora Lubrifica a luva E aí Você vai fazer a instalação Você colocar isso aqui Para dentro Vai dar problema No retentor Beleza? Então esse detalhe aqui Toda peça Que é usinada Sem pintura Vai ter o protetil E para fazer a instalação Tem que remover o protetil Sempre Tranquilo? É isso aí Vou resumir em uma palavra Nota 10 Está vendo essa luz Incomodando a tela aí Ele mesmo Pequeno samurai Olha lá Levanta um pouquinho Aqui o samurai De novo Então levanta Para cima do para-choque A luz Mais Aí Agora está Beleza Então A gente fez a parte Ali da revisão Do cardan Está pronto E a gente vai fazer O seguinte Agora Vou fazer a parte Da fixação Aqui do para-choque Dessa lanterna traseira Isso aqui Não é lanterna Isso aqui é uma É uma luz de cortesia O que é isso aqui? É o ré A luz de ré aqui embaixo? Hum Luz de ré Aqui embaixo Aqui ó Está aqui ó Pequeno samurai Fazendo fixação Ele me siga Agarrado na orelha Que fez a fixação aí Beleza né? Nota 10 Engata ré Aí senhoras e senhores A luz de ré agora Limpinha Olha lá Que beleza Agora está fixada Está limpa Fixamos A luz de ré Ó Ó agora Ó Beleza hein Aqui ó Ó Lembra que estava mole aqui? Aí ó Agora tem que mexer em tudo Estão fazendo o mesmo Do outro lado aqui ó Foi dada essa geral Na caminhonete Agora cardan Tudo Cardan novo no lugar Cardan dianteiro Rapaz Olha aí De novo Tá vendo? Não né Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não né Vamos fazer o seguinte Vamos ver a O cardan velho Como é que está Aqui na sala de justiça Enquanto isso na sala de justiça Aí Netão Arruma esse cardan Netão Vai se quiser Fique à vontade hein Olha lá Tem um aqui Uma junta deslizante Já viu Junta deslizante Do eixo de gol Do eixo dianteiro Ali Tem a mocidade De um lado E a deslizante Do outro Olha lá Bom Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Para vocês Bem aqui ó Deixa eu pegar uma chave de fenda Aqui que eu vou explicar Para vocês Um momento Olha lá Quebrou a nossa morça Que lembra? Comprou uma nova Aquela morça Tinha 10 anos Já 10 anos De pancada Essa aqui Já é novinha Vai na internet aí E procura Quanto que é a morça Forza Forja Sul Número 8 Vai agora aí Mercado Livre Loja do Mecânico Vê quanto que é A Forja Sul Número 8 Aí Pra vocês Verem O que que é Todo de bancada Olha lá Tá vendo Aquelas esferas Aqui ó Vem aqui Assim as esferas Vem aqui ó Aí banguelou Aqui dentro Banguelou Aqui dentro As fresas Aí o eixo Banguelou aqui Nentão Você não vai Lavar isso aí Nentão Não Não vou Lavar isso aqui Agora Talvez eu lavo Outro momento Deixa eu lavar Isso aqui Nada Vai jogar fora Lavar pra aqui Tá bom Tá bom Tá bom Eu sei que você Queria ver certinho Esse mecanismo aqui Não é isso Então vamos fazer o seguinte Vamos lavar ele pra você Outros parafusos Aqui ó Tira esses três parafusos Vamos tirar ele aqui De cima Vamos lavar E mostrar pra você Aqui Esse reparo deslizante Do cara Dan dianteiro Da Pagena V6 Bora lá Sohohohoia Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí